Gente, porém, dentro do que nós pregamos, sempre no campo das ideias, ressaltar a importância do processo democrático. E, diferente da eleição passada, eu não poderia iniciar a minha fala, que na passada teve ao meu lado o meu pai, nesta casa, e que hoje não pude aqui estar presente, mas onde ele está, ele vai estar bem e vai voltar. É muito querido pelos deputados e senadores antigos, e alguns dizem que poderia ser o único hoje para me derrotar aqui nesse plenário, e eu perderia com muita satisfação para ele, porque é um homem de muita luta e de muita fé. Prezados deputadas e prezados deputados, quero iniciar dizendo muito obrigado a cada deputado e a cada deputada, que, com seu voto, reconduziu-me ao cargo de presidente desta casa. Mais do que um reconhecimento a uma dinâmica de trabalho, o resultado desta eleição é a demonstração concreta de que, na boa política, é possível divergir, debater, mas, ao final, construir consenso, decidir e atuar sempre em prol do Brasil. Esta foi a marca da nossa produção legislativa recorde. As matérias andaram, mas a celeridade sempre foi precedida da boa discussão, nas comissões, entre os líderes e, finalmente, no plenário soberano. Aqui, todos tiveram voz. Este foi o meu compromisso fundamental, que faço questão de renovar com cada um de vocês, parlamentares de legislaturas passadas e deputados que iniciam agora seus mandatos. Esta tribuna aqui chegará aberta, plural, e sempre amplificando os anseios de cada cidadão por nós representados. Sinto-me honrado pela confiança a mim creditada nestes 464 votos, um resultado que me impulsiona a seguir focado na condução ágil dos projetos de interesse do país, respeitando toda a nossa dinâmica interna de condução e fiel à regra de que, nesta casa, a vontade da maioria sempre prevalece, sem nunca cessear o direito da minoria. Seguiremos devotos da democracia, e, para tanto, serei uma voz firme em favor das prerrogativas e liberdade de expressão de cada parlamentar, porque precisamos exercer nosso mandato de maneira plena. Meus amigos e minhas amigas, seguimos ouvindo o presidente da Câmara, Arthur Lira, reeleito, há poucos instantes. O ritual do reinício dos trabalhos nesta casa do povo. Este primeiro de fevereiro de 23 é a prova de que o Brasil é uma democracia madura, preparada e feita por uma ampla maioria de pessoas, que luta e defende a liberdade. O direito ao contraditório, a esperança no futuro de prosperidade e na melhoria da vida do povo brasileiro. Este Brasil moderno exige a responsabilidade de todos que compõem o espectro social, ricos e pobres, a classe média, empresários de todas as vertentes, trabalhadores de todas as categorias, entidades sindicais do campo e da cidade, do meio cultural e esportivo, crentes de todas as religiões sem distinção, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres e LGBTQI+, brancos QIA+, brancos, pardos, negros e indígenas. Enfim, o Brasil diverso, multicultural, só é possível porque ele é democrático. Neste Brasil, não há mais espaço para aqueles que atentam contra os poderes que simbolizam a nossa democracia. Esta Casa não acolherá, defenderá ou referendará nenhum ato, discurso ou manifestação que atente contra a democracia. Quem assim atuar terá repulsa deste Parlamento A rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei para aqueles que depredaram, vandalizaram e envergonharam o povo brasileiro haverá, sim, o rigor da lei. Hoje assistimos eleições nas duas casas legislativas federais e a reabertura dos trabalhos do Judiciário junto com o Executivo já em funcionamento o dia de hoje é prova do funcionamento pleno da nossa democracia. Não é a baderna de alguns atacando-a materialmente que tirará sua presença da vida do dia a dia do espírito dos brasileiros. Aos vândalos e instrumentadores do caos que promoveram o 8 de janeiro passado, eu afirmo No Brasil, nenhum regime político irá prosperar fora a democracia Jamais haverá um Brasil sem eleições livres e representantes escolhidos pelo voto popular Jamais haverá um Brasil sem liberdade E para preservar esses valores democráticos todos, classe política, judiciário, imprensa e segmentos sociais e empresariais precisamos fazer um autocrítica O processo de criminalização da política iniciada há quase uma década abalou a representatividade de diversas instituições e seus representantes Transformaram denúncias que deveriam ser apuradas sobre o manto da lei em verdadeiras execuções públicas Empresas foram destruídas, empregos foram ceifados reputações jogadas na lata do lixo Estes atos muitas vezes burlaram as leis, o direito à defesa e foram estupim para um clima hostil Em relação à política E aqui não faço a defesa do mal feito Eu repito, aqui não faço a defesa do mal feito Quem faz errado deve pagar responder por seus delitos Ou provar a inocência e ter o direito de seguir em frente com a cabeça erguida Neste período Assistimos ao acirramento de opiniões Que transformou amigos em inimigos Dividiu famílias Provocou mortes E colocou em risco a atividade e a vida de entes públicos Culpar Por este clima de ódio Apenas os indignados com a política É reduzir o problema Todos temos que assumir Nossas responsabilidades Fazer autocrítica E trabalhar para mudar Definitivamente este ambiente nefasto Não devemos mais tolerar Que presidentes, parlamentares, ministros, dirigentes políticos Ou qualquer cidadão Sejam ameaçados Nem física, nem virtualmente por radicais Seja qual for a sua vertente ideológica Apenas por divergência de opinião A essência do brasileiro Nossa civilidade Educação E respeito ao próximo Não pode se perder Diante da escalada De uma suposta polarização Construir uma relação social saudável Mesmo com divergências claras De opinião É o papel de todos nós É hora de desinflamar Mais uma vez eu digo O que nós pregamos durante esta campanha Eu aqui reafirmo É hora de desinflamar o Brasil De extensionar as relações E os poderes da república Os poderes da república Pilares da nossa democracia Devem dar o exemplo É hora de ver cada um No seu quadrado constitucional Para voltarmos a ver Poderes articulando Interagindo Com a clareza exata De onde termina o espaço de um E onde começa o espaço do outro Vamos continuar Vamos continuar trabalhando Ouvindo as ruas Assumir responsabilidades E não cometer os erros Do passado Para que o fatídico 8 de janeiro Não venha mais acontecer Nunca mais O momento pede O debate de ideias De fazer reformas importantes Para o Brasil De fazer reformas importantes Para o Brasil Continuar se desenvolvendo Vamos refazer laços E o que aconteceu hoje aqui Nesta eleição histórica Da Câmara Federal É uma demonstração De como isso é possível Com convivência pacífica Dos contrários Com civilidade E espírito desarmado Sem abandonar princípios E ideologias Não dar mais Para usurpar prerrogativas Interferir em decisões Amplamente debatidas Votadas e aprovadas O Legislativo sim É o poder moderador Da República E assim continuará sendo Não dá mais Para que as decisões Tomadas nesta Casa Sejam constantemente Judicializadas E aceitem Sem sustentação legal Resta a nós Investidos pelo poder popular Exercer a cada dia A boa política Do entendimento Da conciliação E do equilíbrio Não há espaço Na democracia Para super-heróis Ela é feita De homens E mulheres comuns Cada um De nós Como cada um De nós E o que nos faz Ocupar este espaço De decisão É a força Dos votos Da delegação Que recebemos Para vocalizar O pensamento Do nosso eleitorado Portanto É hora de olhar Para a frente Até porque O compromisso Com o Brasil E com os estados Municípios E cada brasileiro Por nós representados É o que legitima Os nossos mandatos Que tenhamos Uma legislatura Produtiva E participativa Fiel ao princípio Da maioria Esta Câmara Dos deputados Tem um enorme desafio Tem um enorme desafio Pela frente Rever Nosso complexo E por vezes Injusto Modelo tributário Não tenho dúvidas Que vamos divergir Mas vamos também Encontrar Sete horas e cinquenta minutos Seguimos ouvindo O presidente Releito da Câmara Dos Deputados Arthur Lira Desenvolvimento Econômico E social Com cada poder Fazendo a sua parte O Brasil caminhará seguro Para um futuro De prosperidade Queremos Um executivo Firme Dinâmico Que saiba Negociar E administrar E cumpra Com o seu papel Queremos Um judiciário Firme Guardião Da constituição Ciente De suas responsabilidades E que cumpra O seu papel E teremos Um legislativo Firme Com a Câmara Dos Deputados Autônoma E cumpridora Do seu papel Com o povo brasileiro Representado Por seus Quinhentos e treze Deputados Eleitos Democraticamente Pelo voto popular Só assim A democracia Brasileira Seguirá Fortalecida E aqui Quero fazer Um reconhecimento As forças armadas E seu respeito A constituição No que pese Possíveis omissões E erros pontuais Que aconteceram No oito de janeiro Estão sendo apurados O conjunto Das forças armadas Reconhecem A obediência Ao poder civil Escolhido Democraticamente Em eleições livres Seja qual for A linha política Assim é que tem que ser E assim será Vamos olhar Para a frente Temos enormes desafios Temos enormes desafios A enfrentar Após três décadas E meia De sua implantação Precisamos fortalecer O sistema Único de saúde Tão fundamental Nos últimos anos De pandemia De garantir O direito Das minorias De garantir Uma educação De qualidade E sintonizada Com o mercado De trabalho Deste novo milênio Sabemos que o cobertor É curto E as necessidades Sociais São gigantes Mas é justamente Para isso Que o Brasil Conta com a gente Somos 513 Cabeças Que Com muita maturidade Diferente Ângulos De visão E trajetórias De vida Vamos ajudar A construir soluções Que evitem O populismo fiscal E melhorem A vida Dos brasileiros Eu vi No meu sertão De Alagoas Mulheres e homens Cozinhando Com lenha Devido ao preço Excessivo do gás Também testemunhei Em palestras Na Faria Lima Defesa da atual Política de preços Da Petrobras Esse é o Brasil Continental Diverso Mas que precisamos Encontrar Convergências E soluções Que atendam A todos É nosso dever Andar por este País Com ouvidos Abertos Legitimando Cada reclamação Cada ponto De vista E trazendo Tudo isso Para as nossas Discussões Esta casa Terá sucesso A medida Encontre um ponto De equilíbrio O centro O caminho Que concilie O social E o econômico O mesmo vale Quando falamos Sobre meio ambiente Sabemos o valor Da preservação Para você que chega Para você que chega agora Seguimos acompanhando Ao vivo Aqui em Os Pingos No Ziz O discurso De Arthur Lira Releito A pouco Presidente da Câmara Com 464 votos Os povos que dependem Da exploração correta Dessas regiões Nossos povos originários Precisam Da mão protetora Do Estado Da assistência E solidariedade De todos e todas Da mesma forma Temos De olhar Com responsabilidade Para quem produz Quem planta e colhe O nosso alimento O agro Nos orgulha E nos fez celeiro Do mundo Estabelecer A convivência Pacífica Justa Preservacionista E com desenvolvimento É um desafio Para o qual Vamos debater Muito esse ano Para encontrar soluções Meus amigos E minhas amigas O que posso dizer-lhes É que vale Muito a pena Exercer Cada dia De mandato O resultado Do que deliberamos Aqui Está presente Na vida De cada um Dos brasileiros Em cada cidade Vila Povoado Ou comunidade Nesta casa Estaremos debatendo Ciência Tecnologia Meio ambiente Cultura Saúde Direitos humanos Desenvolvimento Indústria Comércio Emprego Renda Ações sociais E todo e qualquer assunto De interesse Da sociedade brasileira O trabalho É exaustivo Muitas vezes Não poucas Muito criticado Mas Queiram Os senhores deputados E os que chegam aqui É extremamente Gratificante Estamos participando Da construção Da história Deste país E com o dever cívico Devemos exercer cada dia Do nosso mandato Agradeço mais uma vez As deputadas E os deputados A confiança A mim depositada Vamos Vamos ao trabalho Viva a democracia brasileira E viva o Brasil Muito obrigado Então presidente Mas me preocupa Mas me preocupa Quando ele fala Novamente banalizado Pelo senado Se referindo a impeachment Ora Quando é que ele foi banalizado Será que ele está adotando A tese Soft De que o impeachment Foi golpe Mas que o impeachment Foi um erro banal E também me incomodou Quando ele confirma Que ele recebeu A ligação de Lula Ou seja Mal A sua vitória Foi declarada Ele pega o telefone Para falar com Lula A frente dos seus pares É uma forma de Lula Se colocar acima de todos É uma coisa Que me incomoda demais Agora Quanto ao Arthur Lira Eu só não vomitei aqui Porque as moças da faxina Não merecem limpar o meu vômito Se a AGU for Processar pessoas Por desinformação A hora é essa Ele fala muito Em prosperidade Ele fala Havia homens e mulheres Cozinhando com lenha Mas ele está na vida pública Faz 25 anos Um quarto de século Segundo o jornalista Do Globo Chico Góes Ele é um dos que Mais enriqueceu Ilicitamente no Brasil Está no livro Os Bens Com o Cifrão Que os políticos fazem Foi condenado Por improbidade administrativa Em 2012 A recurso Preso em 2008 Por obstrução da justiça Denunciado na Lava Jato Junto com o pai dele Que ele faz uma homenagem Fotografado no prédio Do Alberto Youssef Aqui em São Paulo Teve a CNH caçada Por dirigir Um ano Com a carteira vencida Então eu fico perguntando Que prosperidade É essa E no mais Para quem achava que ia mudar Alguma coisa Antes ele tinha sido eleito Com 302 votos Hoje com 364 162 votos a mais Não mudou nada Só piorou Rapidinho Vamos lá então José Maria Trindade No Salão Verde da Câmara 30 segundos É meu caro O Pavinato É o que temos Para o jantar É isso aí A maioria Daqui do Congresso Nacional Que vem Como ele próprio Disse Do voto popular E essas lições E raciocinando Sobre o que você falou É que nós temos Que levar isso Para as próximas eleições Lembrando Que as decisões No Brasil São sempre Muito difíceis Que esse aí Que o Pavinato Leu O currículo dele É que Questiona O Renan Calheiros Os dois São adversários Em Alagoas Então os alagoanos Ou elegem Renan Ou elegem O Artulira Esta é a nossa Realidade Ele fez um discurso Voltado para dentro Da Câmara dos Deputados E também Questionando ali Judicialização E superpoderes Do Supremo Tribunal Federal Veja que a coisa Está andando Mesmo que devagar Espero Um discurso assim Não é só Uma promessa De campanha não É um compromisso Público E ele será Cobrado por isso É isso Meu caro Vitor Bom descanso Zé Roberto Mota 20 segundinhos Mota É Eu achei O discurso Do Pacheco Da segunda fala dele Mais duro Com vários recados Ali O Artulira Teve um tom Mais conciliatório E é como Zé Maria Falou É isso Que tem no menu Para hoje Nelson Cobaiache Para fecharmos Vamos lá Destaque para o Discurso do Pacheco Ele fala de Autocontenção Uma necessidade Para o Legislativo Para deixar as coisas Do Legislativo No Legislativo E ele fala isso Do lado do Randolfo Rodrigues Líder do governo No Congresso Que é o campeão Da judicialização Da política A pessoa que mais Entra com a ação No STF E dois destaques Para a fala Do Arthur Lira Primeiro Ele fala que O Congresso Legislativo É poder moderador Da república O que não está Na constituição Uma desinformação Uma heresia Das grandes E ele fala também Sobre ações E omissões Das forças armadas Quando faz as forças armadas Essa homenagem Mas não tem ninguém Das forças armadas Sendo investigada